Fico pensando se eu já te conheço Quando te sinto na ponta dos dedos Minha verdade quer me avisar Que eu encontrei o que eu nem procurava Tu arrumou o que eu bagunçava E agora não tem como evitar Que tu é como a minha canção preferida Tu é mais que o amor pra essa vida E eu já percebi que não tem outra saída E eu já percebi que não tem outra saída Que eu amo você Eu quero você Nunca vou ligar De me arriscar pra te dizer Que eu amo você Eu quero você E eu Que tu é como a minha canção preferida Tu é mais que o amor pra essa vida E eu já percebi que não tem outra saída Saída Que tu é como a minha canção preferida Tu é mais que o amor pra essa vida E eu já percebi que não tem outra saída E eu já percebi que não tem outra saída E eu já percebi que não tem outra saída